Olá turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube. Turminha, hoje na nossa conexão vou fazer uma arte, uma arte que eu adoro. Mas peraí, antes da gente começar a nossa conexão e fazer essa arte incrível, vamos falar a palavra mágica do guardião, que é Tintirim. Falar comigo bem alto e bem forte, em 3, 2, 1, Tintirim, agora sim. Acabou. Oi batatinha. Você me ensina a fazer uma arte? Uma arte, você chegou na nossa conexão certa. Hoje vamos fazer uma arte lunar. Arte lunar. Ai, eu amo ficar olhando para a lua. Ela é tão linda, né? Ai, as fases da lua, é tão bonita, não é? Sim, muito linda. Vamos precisar de folhinhas de papel. Eu tenho essa folhinha pretinha aqui. Também vamos precisar de uma folhinha branca de papel. Folhinha branca de papel. Lápis. Tinta branca. Vamos precisar de um pincelzinho. Um giz de cera. Um pedacinho de papel. Pedacinho de papel. E muita, muita, muita criatividade. Turminha, eu peguei esse pedacinho de papel aqui, ó. Pedacinho de papel. Fiz um círculo nele. Um círculo. E tirei um pedacinho assim. Com uma tesourinha, eu cortei e ficou assim. Hum. E no outro, eu fiz um círculo. E cortei o meio do papelzinho. Ah, ficou assim, ó. Agora, vou pegar nossa folhinha branca e colocar aqui embaixo. E, ó. Pegar assim. Parece uma lupa. Parece uma lupa, né? Uma lupinha. Hum. Deixa eu ver aqui se eu pegar uma colinha. Vou pegar uma cola só batatinha. Vou usar essa cola de artesanato aqui. E vou passar aqui, ó. Muito cuidado. Vai colocando. Não pode passar no meio ali, hein? E vai colar uma folha em cima da outra? Quase um envelopinho. Um envelopinho. Agora, vamos lá. Isso. Um envelopinho feito. Aquela alcinha da lua que a gente fez assim, ó. A gente vai correr aqui, ó. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Agora, vamos pegar o giz de cera. E fazer umas bolinhas assim, ó. Igual a lua tem. Parece um queijo, né? A gente faz assim pra fazer. Aqui. Faço um pouquinho de sombra. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de marrom. Tá parecendo a lua, não parece? Tá parecendo muito a lua. Faz as carteras. Tá bonita essa lua. Tem uma fã de rugida aqui. E assim. A lua está feita. Agora, vou pegar aqui, ó. Um pedacinho de papel. Com um pouquinho de tinta branca. E nosso pincelzinho. Vou molhando. E fazendo assim, ó. Vou fazer umas estrelinhas. Que lindo! As estrelinhas. Tcharam! Ficou muito bonito. Ah, ficou lindo. E agora, a gente vai fazer as fases da lua. Aqui. As fases da lua. Segura lá. E olha só que lindo, Batatinha. Que legal! As fases da lua. Ah, e é tão bonito, não é? Eu adorei. É uma atividade, uma arte, consciência. Que você vai tirar nota 10 na feira de ciência. Olha aqui. Para vocês. Uau! Muito legal, não é, turminha? Ah, se você gostou. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal, minha Batatinha. Se inscreve. Porque a sua ajuda é muito importante. Ah, e eu adorei. Sabe o que eu vou levar aqui? Vou levar para o Blado. Será que ele vai gostar? Ele vai adorar. Ah, e tchau, turminha. Até a próxima conexão. Aqui com o Mando de Cabu. Ô, Blado, olha só que legal essa lua que eu fiz.